Tem um cara com frio aqui do meu lado. É, vai gravar sem roupa, vai. É pra fazer caracinha, né? O meu parceiro aqui de canal, gente, de manicômio, ele tá pra abrir o OnlyFans dele. Então a gente já tava fazendo um tease aí pra vocês. Depois entra lá, vou deixar o link aí na descrição. O que a gente tem aqui já? Mamilo, umbigo? Mamilo, umbigo, um pouco de barriguinha. Barriguinha, ombro, pescocinho. Ombro e pescoço parecendo. Mas de safadeza dá pra usar tudo que tem aí? Não, só o peito que dá pra chupar. Não, tem gente que chupa isso aqui, tem gente que chupa aqui. Dá pra usar tudo aqui pra cima, então. Não, não sei, será? Já chupou, é, um braço aqui, ó. Mano, eu acho que eu já chupei tudo que tem pra chupar num cadáver. Ah, bom. Mano, é, estamos, é, mano não, peraí. Fala direito, né? Deve ter um senhor assistindo, uma senhora. Fala senhoras e senhores. Hoje estamos aqui, é, com um vídeo divertidíssimo que a gente vai fazer aqui hoje. Que é com bebida alcoólica. Somos sempre, né? É, e a gente vai jogar um Minecraft hoje. Na verdade a gente não vai jogar Minecraft, a gente vai fazer como se fosse o Gartic no Minecraft. A gente lançou o vídeo do Gartic aí, provavelmente, a essa altura. Se isso aqui sair primeiro, moiou. Ah, e se apresenta aí, cara, você tá diferente, ó. Aqui é o Portugal de Acer. O nome dele é Portugas, né? É, eu sou Portugal de Acer, e você é quem? É do desenho. Não, não é de desenho nenhum, não. É o cara aí que distribuiu o espanhol. Eu sou macarrador de porco. Ah, você trabalha disso faz tempo? É hobby. Eu prefiro ser conhecido pelo meu hobby do que pelo meu trabalho. Porque o meu trabalho eu não tenho muito orgulho. Ah, e seu trampão é o que? Meu trabalho é atendente de... Ah, não. Eu sou macarrador de porco. Ah, tá, 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 tá. Vou ensinar vocês no final do vídeo como se masturbar um javali, que é um porco mais perigoso. Eu já vi muito cara que foi masturbar um javali e acabou morrendo. Não, então, é exatamente. O javali mata, né? Nossa, tá bom. Assim, caçar um javali é fácil. Tá de longe, aplauda. Agora dá prazer pro bicho, né? Qualquer um consegue, não. Não, não é não. Que morre muito fácil. Morre fácil, na mão? O passarinho morre. Ele quebra igual o controle de Paulistation. Você tá masturbar o bicho pro corpo inteiro dele. Ele quebra. Ele chega a fazer barulho. A brincadeira hoje é o seguinte. A nossa produção, que a gente tem ali o Homem-Aranha de shorts. De shorts por quê? Será que não é o Homem-Aranha? E a gente tem também o Paulinho aí. Paulinho batando. Olha, a camiseta de Jesus Cristo caindo. Aí fica mais fácil ser satanista assim. E aí a nossa produção vai dar uma ideia pra gente do que é pra gente. Desenhar, que no caso seria construir, no criativo do Minecraft. A gente vai ter um tempo fixo pra tentar construir isso e o outro tentar adivinhar. Se a gente não conseguir fazer com que o outro adivinhe, a gente bebe. E se a gente conseguir, eles bebem. Acho que tá bem explicadinho, né? Quem não entendeu, vai entender com o tempo. Dê tempo ao tempo, mano. Às vezes você tá muito apressado, tá ligado? Não, tem tempo ao entender. É o Gartic. É o Gartic do Minecraft. É, pô, não jogou Gartic no bagulho, né? Não jogou Gartic. Tava fumando pódio no banho da escola. Se não jogou Gartic, tava fumando. Certeza, certeza. Olha, cara, tamo aqui no Minecraft, olha só que legal. Tem o rap do Minecraft. Quem começa aí, você? Firewimper. Um, dois, três, e já. Mas quem que escolheu? Jockey P. O jogo de Jockey P, eu vou olhar no olho, ó. Então você começa, ó. Oi, tá uma onda? É, e agora, vagabundo, é melhor de três? Olha no meu olho não, seu vagabundo. Você vê? Eu começo, então. Aí, perfeito, perfeito. Ah, já pede, já. Cheiro do tio Ulisses, da esquina. Ô, tio Ulisses, você vai ter que pedir aqui na minha boca. Gente, sem desmonetizar o negócio, gente. Sem desmonetizar o negócio. Pô, tá batendo o álcool, o grauzinho da cervejinha, hein. Mal. O Herobrine, fazendo embaixadinha. Tem cor de pele? Você botou cor de pele? Então, a cor de pele é minha, eu coloquei. Tá, três minutos, posso começar? Um, dois, três, vai. Marrom, cor de pele, azul. E é o Steve? Não? Ah, não é o Steve. É o cara que usa roupa azul. É o caneta azul. Não é o caneta azul? Ele tem um cabelinho, tipo, na regra. É o Herobrine. Herobrine. Isso aí é o... É o pau dele torto pra cima? Não? Que bom que não é. Isso aí é tipo um cubo mágico. Ah, o pau dele tá ali, viu? É uma bola, é uma bola, é uma bola. Ele tá chutando bola. Herobrine chutando bola. Herobrine jogando bola. Herobrine chutando futebol. Jogando futebol. Herobrine... Fazendo gol. Caralho, Herobrine fazendo embaixadinha. É isso? Isso, caralho. Isso, isso, isso. Ô, Marcelão, vai beber, Marcelo? Cadê o Marcelo, Marcelo? Cadê o Marchete, chefe? Marchete! Ô, Paulo, joga uma ideinha aqui no ouvido do seu garoto. Nossa, esse Steve tá sem calma. O seu garoto quer uma ideinha. Põe um short no Steve aí, um short amarelo, na moral. Olha, short de jogador mesmo, né não? Ó, caralho. Jogador, caralho. Uma chuteira preta. Sabe chegar. Nossa, tem umas pernas muito grandes, né? Mano, tá um cheiro de cadáver aqui, né? Pois é, eu não tô entendendo. Esse cara aqui não tá morto não, né? Não, não. Não ia ter graça nenhuma os caras botarem o corpo. Eu acho que isso nem moletiza. Você vai ter que fazer um Tarzan de Juliette andando numa Ferrari. Um, dois, três e já. Marcelo, será que é uma bola de tênis? Ah, é um cubo mágico? É um vermelho e preto, mano? Ah, vermelho e preto é pouca coisa na vida, hein? É um caminhão? É um carro? E aí é o farol que você vai fazer agora ou não? É um guincho? Pensa que você só tem mais 20 segundos, hein? Nossa, tá torto agora, mano. Não sei se o bagulho que eles falaram é torto. O pênis torto do Paulinho. Nossa, que eles estão diferentes agora, hein? Hum, hum. É um cara. Ela vai beber. Não tem como. Tá, é um cara dirigindo o carro, mas eu não sei que cara é esse. Ele tá no volante, chamando volante. É o volante, esse aí. Esse cara, ele tem nome? É o Hulk? Eu sei que é um cara pegando no volante, mas aí o cara tá de verde. Que cara que usa verde, além do Bobby Marley? Tá, ele tá carregando um... Ele tá saindo fogo na mão dele? Acabou, 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 acabou. É, com o bebê. O que que era isso? É o Tarzan de Juliette dirigindo uma Ferrari. Nossa. Como é esse cara que faz isso, mano? Você ia ter que fazer um carão, se pá, velho, grandão, tá ligado? É, gigante. Nossa, mano. Ele era uma banana, né? É, eu tava tentando fazer a banana. É que você fez só por último, mano. Daria pra consultar com o Tarzan. Mas é a Ferrari, mano. Tipo assim, eu não quero. O Tarzan de Juliette dormiu mesmo. Agora não vai beber, né, Mamba Negra? Só o brinde, os guerreiros. Um brinde pros guerreiros. É, por vinho, já vi morto. É suave. Vamos pro próximo desenho. Fodido, viu? Fodido, fodido. Mas tranquilo. Pode começar? Pode começar, PDG. Vai, comecei. Amarelo. Caralho, mano. Ô, mas você é muito bom nisso, mano. Que porra é essa? Tem rabo? O bicho? Caralho, velho. Que porra é essa, mano? O cara é um deus do bagulho? Caralho, como é que pode, mano? É um Kaguru? Calma aí. Tem alguma questão ali mesmo que a pessoa está ligando? É porque, tipo assim, eu tenho maior medo de morrer pra traficante. Ah, safadão. É, curtiu? É, é. O cara tá pé sulo ali. Ah, é tipo um Capitão Gancho. É um cacho de uva. É um cacho de alguma coisa? É uma fruta só. Nossa, já virou uma construção esse bagulho, né, mano? Tá comendo o bagulho? Tá chupando o bagulho? Chupando o caldo do bagulho? Tá, eu posso olhar o 3D aqui do bagulho. Percebe bem, mano. Você estava indo no caminho. Uma fruta refrescante. Agora, que fruta que é refrescante? Que sai o caldo branco? Canuda. Ah, é uma água de coco. Um canguru tomando água de coco. Vamos! Ai, caralho. Achei que você desertava. Você falou uva, você falou os caralho tudo. Não é canguru, não. Não é? Não é? Não era canguru? E eu falei... É porque, tipo assim... A primeira coisa que ele confirmou era canguru. É porque, tipo, até é um canguru. Mas, tipo assim, não é um canguru. É o canguru Jack? É o marsupial. Se eu tivesse mandado alguém desenhar o marsupial tomando água de coco e o cara respondesse canguru tomando água de coco, eu aceitaria. Não, é porque o canguru é o marsupial. Mas os caras são assim, os caras não sabem perder. Não, mas olha, o bagulho é o seguinte, ó. É uma proposta para você. Você quer tomar um shot ou um desafio surpresa? Esse desafio surpresa aí eu não sei, velho. Não, não. Melhor bebi o bagulho. Aí eu vim com a gaitona e o bagulho te dá choque em mim. Eu vou te dar choque com a gaitona na boca. Lembro, nem para dar meio shot, tá ligado? Vai tomar no cu desses caras. Fala da produção maldita. Eu queria morar dentro da buceta e sair só com o bebê do peito. Ô, moleque, boy! Produção, joga uma obra de arte aqui no meu ouvido. O Homem-Aranha, quem gosta, levanta o dedo. Num bar, bebendo, cerveja. Triste. Vai, 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 começando. Um, dois, três e foi. Sonic. Ah, 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 ah. É não? O azul só tem no Mordecai e o Sonic no mundo. É o pica-pau? Se for o pica-pau, meus pêsseis, viu? Faça uma noção. Pensa bem, que tipo de pica-pau você tá fazendo? O que que é isso aí, irmão? É o Homem-Aranha? Aham. O Araquilídeo? O Araquilídeo tá comendo uma banana, chupando uma banana? Um copo de cerveja? O Araquilídeo tá segurando um copo de cerveja? O Araquilídeo bebendo um copo de cerveja? O Araquilídeo degustando um copo de cerveja? Quanto faz? De momento. Sai fora, filho. Para de fazer isso, cara. Já faz outra coisa. Ah, detalhe. O Araquilídeo bebendo cerveja com o olho fechado. O Araquilídeo bebendo cerveja triste. O Araquilídeo bebendo cerveja sentado. O Araquilídeo sentado bebendo cerveja. Eu dou um gole e choro, é isso? O Araquilídeo bebendo cerveja na mesa de bar. E chorando. O Araquilídeo chorando na mesa de bar e bebendo cerveja. O Araquilídeo chorando na mesa de bar. O Araquilídeo desapontado na mesa de bar. O Araquilídeo triste bebendo cerveja na mesa de bar. O Marcelo! Marcelo! Isso aqui já não tá certo, não? Vamo lá! Vai beber buchanas, Marcelo? Marcelo, buchaninha. Não dá nem ressaca, Marcelo. Acordou sem ressaca nenhuma, né? Isso foi a buchanas. Tá até de máscara no Araquilídeo. Aí só buchana. Tem alguma coisa tremendo. É meu vibrador? Aí, ó. Tira, tira. Pode tirar. Não, meu vibrador tá desligado. Esse é o seu. Ah, tá. É o celular meu. Ah, morri. Não, paga o cara, cara. O celular meu já paguei. Paga pra você não morrer, cara. Alguém passa a palavra pro cara ali. É você, Paulo. Ahn... Não, não, não. Deixa eu ver o que ele vai tá fazendo. Triturando um alho. Aí, ó, aí, ó. Pode tirar a mão. Tá pronta pra começar? Pronto, só Deus. Vai. Relaxa, mano. Bloco de cogumelo tem a ver? Não. Tá de short, bicho. Deixa eu te mostrar. Mano, é um bichão com a roupa preta e um short branco. Calma aí, parceiro. Você vai descobrir quem é o bichão já, gente. É o cara da luva! Eba! Não é o Bob Marley? Desistiu da cor dele. Branco. O cara é branco. O cara é branco mesmo. Ariano. Nos fudemos. Isso é um cinzeiro, esse bagulho? Um barril? É o Chaves? É o Chaves? É o barril? Esse cara tá tendo barril? Esse cara tem um barril. É o Kiko? Ah, é o Kiko. É o Kiko e o barril do Chaves. É o Kiko e alguma coisa vermelha. Tem que ser vermelha, né? Pra dar certo. É... E o tempo, Zé? Acabou? Tá bom, Quilu. Ué, você acha que eu não tô... Para de falar então, Quilu. Tá do lado do bagulho, você acha que eu não tô ouvindo? Caralho. Tá, deixa eu dar uma olhada. É o Kiko, no velório do Chaves, dando uma flor pra ele? Pô, o cara parou pra mudar a cor do Kiko no meio. Ele tinha feito esse Kiko pardo, aí ele parou. Começou a quebrar o vlog, colocou branco. Isso aqui é um dichavador de alho, mano. É que tá lá na mão dele, ó. Ah, ô Paulo, como é que é certo? Como é que faz um dichavador no negócio? Eu tentei trazer esse bagulho da mão dele pro 3D, tá ligado? Ah, não, isso eu tô ligado. Eu tava tentando montar um dichavadorzão aqui, ó. Isso eu percebi. Mas como é que monta um dichavador, velho? Não, eu ia fazer isso aqui, ó. Aí, se eu falasse que é um dichavador. É um dichavador de alho? Sem falar desesperado. E o alho, ia vindo aonde? Tá ligado? Tipo assim... Nem sabendo que é um dichavador de alho, eu ia te responder isso. Tá quieto, o Creeper. Olha o pior pesadelo do Creeper aqui, ó. Ele não gosta de gato? Não, tem medo. Nossa, ele tá desesperado, mano. Ah, ele tá a milhão agora falando pra isso. Ô, coitado do Creeper, mano. Ele vai sofrer mesmo. Ele também é gente, mano. Vocês querem isso ou... Não, 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 não. Mas que surpresa é essa? Vai ser um bagulho ruim. Não, vamos ver que surpresa é esse aí. Vai ser um bagulho ruim, mano. Eu tenho certeza que esse cara vai colocar uma gaita na nossa boca e espancar a noite. É, é uma gaita no bolso dele. Um martelo e um prego. Vai pregar numa cruz. Não, você vai falar, ah, eu quero um presente misterioso. Vai sair um cabra lá do quintal com uma cruz nas costas. Um bom. Já penduro, mano. Ele vai falar, não rir, não rir enquanto eu penduro vocês. É o desafio, não é pra rir enquanto eu... É pra rir nem chorar. Vamos ver a surpresa, pra ver só mesmo. Mas vamos dar esse short aí na próxima e a gente pega essa surpresa aí. Porque por enquanto tá de boa, bebê. Tô bebendo já demais. Joga metade do seu ali dentro, então. Não, não, não. Fica orgulhoso. Alguém passa pro cara aqui? Quem vai passar o marchete? O Capitão América comprando leite e fumando charuto. Já! É o Sonic. É o Pernalonga. Vermelho e azul. É o pica-pau. Mas, mano, ninguém é dessa cor, além desses caras. Power Ranger. Ih, o peito de vidro. É o americano. É? É? É o... É o americano. Capitão América? Não, não pode crer, caralho. Larga a mão dele, larga a mão dele. Ah, ele é americano de verdade. Achei que você sabia, tá ligado? Ele tá comendo coisa? Não, não. Ele tá de verde. É o americano Hulk. O incrível americano. Dinheiro. Uhum, uhum. Capitão América que gosta de dinheiro. Uhum. Capitão América mercenário. Uhum. Capitão América com escudo de dinheiro. Capitão América... Ganancioso. Esses gatos aqui em cima, mano. Defendendo... É... Protegendo o capitalismo. Isso é uma arma ou uma espada? Uhum. É um escudo? É o crack? É uma cerveja. Leite. Capitão América comprando um copo de leite. Uhum. Capitão América comprando... É... Um copo de leite. E o que mais? Caralho. Capitão América comp... Uhum. Com charuto na boca. O Capitão América é laricado. Comprou no copo de leite. O Capitão América comprou no copo de leite. Laricado. Capitão América fumando e comprou no copo de leite. Uhum. Fumando. Carburando. Aponta. Grosso. Grosso. Acertamos, acertamos. É o Capitão América... Fala o que você falou antes. É o Capitão América comprando leite e fumando... Pode ser muita coisa, tá ligado? Fumando... Charuto. Caralho. Caralho. Morquidou ao mistério uma bebida...? Daí o que você chama de secreta do Peter Parke, cara! Pin... Dr. Agora, a gente vai pro próximo desenho, que é com esse cara aqui, ó. Ah, o Márcio. 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 Eu quero que você fale doinde verde, doinde verde do Homem-Aranha, em cima, dando um disco voador, comendo uma fatia de queijo. NÃO, NÃO, NÃO. Olha, três esqueletão conversando. Tá, é uma máscara, é um cafetão. Mano, só cafetão usa roupa roja. Caralho, que que é isso, mano? Isso aí é, tipo, vários tirinhos. Bolsona. Mano, essa agataiada. Sai, filhos da puta! Mano, ele é verde de roupa roxa. Eu acho que eu sei quem que é, o doinde verde? É o doinde verde? Tá, é o doinde verde, isso eu sei. O que você tá esquecendo do principal do bagulho, tipo assim... Não, eu tô lembrando desse ponto. Não, ó, tem o doinde verde, em cima de um disco voador, comendo uma fatia de queijo. Eu vou aprimorar, eu tô só fazendo entender o primeiro. O doinde verde, sentado no vidro? O doinde verde é a cama de serol. Ah, meu Deus do céu, eu já entrei em desespero. Sol, lua, céu, nuvem, vidro, ar, areia, acabou. Tá, vou tentar acertar. Impossível. Sabe o que que é? É o doinde verde, em cima de uma lava espacial, comendo uma fatia de queijo. Olha os caras, mano. Olha os bagulho que os caras tão dando pra gente. Aí é fácil de apeteir em vídeo, hein, gente. Os caras tão de parabéns, mano. Que a produção do manicômio desce em falso testemunho e vá para o quinto dos infernos. Fala, você quer o presente misterioso ou a bebida? Presente surpresa. Vamos ver isso aí, mano. Eu votei no shot, mas... Fala, amigo. Vai, dois, um. Dois, um. Ave Maria, cheia de graça, senhora, eu cão gosto. Vai, vai, vai logo. Vai logo, filho. Então me dá aí que eu faço primeiro essa porra. Vai logo. Vai, vai, vai. Impa, impa. Eu não quero estar conectado a nada. Eu não quero estar conectado a nada que tem energia e coisa do mundo. Ai! Ah! Seita, seita. Eu falei o dano ficou ótimo. Quem vai me dar a minha palavra? O Mário correndo numa chuva de melancia. Chuva de melancia no... No... No mazarope. Chuva de melancia na Mônica Jovem. Chuva de melancia no... Ué, mano. Mário correndo da chuva de melancia. Mano, nós não gravamos. Vocês querem um shot ou um presente misterioso? Caralho, vai acabar já já. Moramos juntos e os caralho... Aí, já era, já era, tá bom. Tá de boa, Marcelo? Cada um mata a metade. Marcelo! E o presente misterioso! Marcelo, se você acordar sem ressaca nenhum, foi a buchanas. As buchanas de luxo. Não, divide em três vocês. Divide em três. Olha aqui, o Paulinho morreu por causa... Por favor, não deixa eu morrer hoje. Não, teve um cara que bebeu uma garrafa de 51 no Twitter, sabe o que eu não? É, morreu. Morreu e... Mas é buchanas, pô. Um copo de buchanas por cada um. Olha, já chegou no bicho, tá ligado? Achei que o bicho ia estar mais pra cima. O que que adianta ser um amigo da vizinhança se ninguém aqui é meu amigo? É buchanas, que louco. Olha, o Marcelo não tá por nada. É buchanas, meio igual água. Pera aí, Marcelo. Não ouvi isso falar. É, Marcelo. Não vai muito apertar cheio. A gente tá gravando aqui, ó. Ah, o cara é filho de alcoólatra. Filho de Deus. Vai ser fácil. Nossa, velho. Faz difícil matar isso aí. Esse bagulho aqui, mano. Mano, não precisa, não precisa. É, você vai dar PT. Isso aí é muito, isso aí é muito. Até corta. Mano, os caras são tudo orgulhosos. Se alguém falar pra mim, não precisa, eu não bebo. Nossa, velho. Eu não podia parar, pelo menos. A água não gosta de um copo, não. Que louco. Ele cuspiu no prato que comeu. Lucas faz buchanas. Vamos, Marcelo. Começando a sexta gravação de tela, já. Não quer dizer que a gente vai comer a nossa irmã, hein, gente. Ah, em sexta gravação de tela. É, em sexto lugar a gravação tá. Ô, já chega aí com essa lanterna e já passa o desenho pra ele. É. Faz o Freddy Krueger comendo uma banana andando de patinete. Sorte um sorda. Nossa, esses gatos, mano. Esses gatos, mano. Meu Deus, mano. Pera aí, mano. Vou dar um jeito. Vou dar um jeito. 3, 2, 1, vai. Eu acho que é o Saci. É Flamengo? Mano, preto e vermelho. Tem Flamengo, Joaninha. Que mais, mano? Que é preto e vermelho? É bagulho... É pouca coisa, né, mano? É um jogador de futebol? Hum. É o Freddy Krueger, porra. Ou, de preto e vermelho, mano, só tem uma Joaninha, o Flamenguista e o Freddy Krueger. Às vezes o Saci. O Freddy Krueger, de patins, tá comendo uma banana. É o Freddy Krueger de patins comendo uma banana. Hein? E a puta! É os guriiiis! E essa banana tem história, porque eu fiz ela lá no comecinho. Só trouxe. É a lei do doente, mano. É o Freddy. É o Freddy Krueger. Quem quer beber buchanas? Marcel! Mano, meu filho, ele entende da coisa. Você não dá papo de visão pra ele, não? Ele gosta da fruta. Seu pai te dá papo de visão? Mano, ele me dá papo de vividão. Seu filho é tarado. O meu filho é heterossexual, vai casar com uma mulher. Eu tô ligando as coisas agora. Seu filho é tarado. Não, tarado não. Ele tem o ofício de gostar de sexo. Ele tem o orifício de gostar de sexo. Você é engenheiro, sério? O orifício não, pois você é hétero. É isso, isso. Ele gosta de buceta. Brincava com o quê quando era pequeno, né? Com buceta. Vai falando, vai falando. Eu quero que eu faça o Mary Jane me traindo. Cuidado com a escuridão! Por favor, faça um desenho bom pra gente não beber. A mina, de vestido. Ah, gurizada. Olha, é ruiva. Isso é importante, é ruiva. Esses três minutos não passam não, caralho? Calma aqui, lua. É o Homem-Aranha? Homem-Aranha, Mary Jane? O Mario? A Susan? Tanto faz. Não tem a ver com a Mary Jane. Mary Jane, o cara, o Homem-Aranha. Mary Jane traindo Homem-Aranha. Isso, 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 isso. A Mary Jane traindo Homem-Aranha? O Homem-Aranha acertou nos últimos segundos. O Messi, ó. A Dona de Cruz adorme! Boa, boa. Fita da puta. Vai dar PT. Olha, finalizamos aqui porque a gente, se beber mais vai dar PT, né? Então não vale a pena passar mal. E esse evento canônico, eu tô cansado de passar por ele. Sem evento canônico hoje. Vamos do começo todos os bagulho que a gente fez. Começou como? O Erobrani fazendo uma embaixadinha. É o Tarzan de Ferrari de Juliette. Aqui era o Canguru bebendo uma água de coco. Mano, eu fiz até o gelinho aqui dentro. E o rabo? Ah, refrescante, né? Tipo assim, pra que eu ia quebrar aqui, pra cair a águinha assim que você já está bebendo. Mas você viu que era o Canguru, né? Pelo marsupio rosa. Aqui era quem era? Uma aranha bebendo cerveja no bar, né? É, você até fez o bagulho da Brahma, da escola, né? É, mas... Desce redondo. Aqui é o Fred Krueger comendo uma banana de patins. Capitão América, tá comprando leite. Caralho, você acertou o leite, né? Da hora que a gente comprou charuto na boca. Nossa, que foi cagado, hein, mano? Caralho. Ah, o Kikão ali, ó. Então foi pro Kiko, é verdade. Ah, acho que o Kiko era foda. Você tem que fazer um Kiko falso aí. Mas aí, não deu pra acertar isso. E um charmeador de alho. E aí, a gente... Não, tava difícil. Só um alho aqui. Qual que ia ser meu alho? Ah, não. Isso aí, mano... Como que faz um alho? Não, os caras roubaram isso aí. Isso aqui foi pro famoso... Mairo correndo na chuva de melancia, né? Desse aqui veio pro ter se fodido, mano. O Duende Verde da montanha? O Duende Verde em cima da nave espacial comendo uma fatia de queijo. Ah, para. Uma fatia de queijo eu nem fiz, mano. Vamos, quando esses caras dormirem hoje, enfiar uma faca no pescoço deles? Vamos lá, gente. Vamos ver isso ali. Eles vão achar que é zoeira com o vídeo, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. É quando eles estivessem jogando sangue assim, ó. Aí você fala... Não era Duende Verde com queijo na boca? Não era o manicômio? 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 Você não queria te assuntar só em cima da Ferrari com uma filé? Nossa, é muito bom quando o sol nasce quadrado. Nossa, velho. Tô cansado de ver o sol nasce quadrado, velho. Ele deu uma aumentada e laranjou. Só porque eu roubei o mercado, agora eu só vejo o sol nascendo assim, ó. Estava com fome? Mano, então... Era um pão com mortadela que você queria, né? É, mano. Dois reais. Ah, foi a ganância. Você quis passar margarina no bicho. Ah. Certo era isso, então. Eu até mereço ficar aqui, então. Sim, sim. Margarina já é luxo, né? E, inclusive, lançou pornô do Aaron O'Brien de novo. Eu tô vendo. Tesão, né? Uma pica quadradona. Nossa, que luz forte na cara fraca. É o sol. Pedra durinha. O sol tá batendo meio-dia. Ah, essa mano, ó. Meio-dia é foda, hein, mano. Não, não é meio-dia. Acho que é onze e meia ainda essa bagulha. É, pode querer. Acho que tá sendo onze e meia. Mas olha só, onze e meia. O povo já fala da câncer, né? Pra hora de almoçar. Pra hora de almoçar. Pra hora de almoçar. Pra hora de almoçar. É onze horas. A mãe tá fazendo comida. E o almoço. A mãe tá fazendo comida, cara. E o almoço. Sábado eu me mato. Oba! Meio-dia ali, ó. Pra você que tá assistindo manicômio, como se fosse sábado eu me mato. Acabou. Meio-dia. Não, mano. Assim, é... Já não tem mais lógica do que a gente tá fazendo. O bagulho daqui é suicídio. A gente vai se matar agora e... Não vai ter mais manicômio. Quem vende a maçonaria maldita. Esse é o último vídeo. Nós vamos se matar. Tchau. Parabéns, manicômio.